Eu vou, portanto, acrescentar um pouco aquilo que o Paulo já tinha referido a nível de atividades da tipologia 1, a parte das ciências experimentais e ciências do ambiente. Nós a este nível realizámos estudos, portanto, utilizando os sensores a nível do laboratório e neste caso também podemos testemunhar, digamos assim, a versatilidade do equipamento e, digamos assim, a facilidade de utilização pelos próprios alunos. Neste caso, há áreas temáticas que são particularmente interessantes por trabalhar e utilizar este tipo de equipamentos, nomeadamente a nível da análise dos fatores bióticos, neste caso temperatura, umidade, etc. E utilizamos os sensores em laboratório para fazer estas medições. É assim, nós temos outros equipamentos e há outros equipamentos para fazer este tipo de medições, só que, na realidade, estes equipamentos que nós utilizámos notaram-se realmente destaque para a sua versatilidade e facilidade de utilização. E um aluno, mesmo sem ter instruções nenhumas, com uma aprendizagem de uns 5 minutos, todos os alunos começavam a perceber claramente como é que aquilo funcionava e rapidamente utilizavam o equipamento e depois, como eram, digamos assim, este tipo de atividades experimentais obrigavam a fazer observações periódicas, eles a partir de certa altura já estavam autónomos, já sabiam onde é que estava o equipamento, iam lá buscar-lo, nos intervalos iam fazer medições, depois registavam, depois voltavam de outro dia ou de outra hora a fazer as respetivas medições. Portanto, a utilização dos equipamentos, mesmo em contexto de sala de aula, também mostra versatilidade e simplicidade de utilização. A nível de estudos ambientais, nós, como o qual já tinha referido, nós se envolvemos em outros projetos em que, exatamente, fomos buscar as dinâmicas que já tínhamos tido, não só da formação, como também destas aprendizagens com a utilização destes equipamentos e fomos envolver-nos em áreas, nomeadamente, por exemplo, aqui do Ciência Viva, que era o estudo de um bosque, nós temos, a nossa escola está localizada numa área florestal, portanto, nada melhor do que fazer atividades de campo com os alunos, já que estamos a falar de temas ambientais, fazer atividades de campo com os alunos e, então, eles levam os equipamentos para poderem preencher alguns dos dados que eram pedidos aqui. Obviamente que esta atividade, noutras escolas, foi realizada, mas não utilizando este tipo de sensores, mas utilizando outros meios, inclusivamente dados estatísticos existentes na net, mas nós temos ali os sensores porque não levá-los logo e fazê-los logo a medição. Portanto, portanto, estamos, vemos ali os alunos a fazerem este tipo de registros, e utilizámos exatamente o GPS para fazer a georreferenciação no local, já que nos era pedido também no projeto para fazermos a localização da área de estudo, portanto, nada melhor do que utilizar o GPS, inclusivamente, como nos permite fazer medição de distâncias, não precisávamos de dar convite a métrica, bastava utilizar o equipamento e, rapidamente, os alunos percebiam logo as funções, e cada um que tinha a sua função, rapidamente, eles assumiam facilmente as suas funções. Envolvendo-nos, portanto, também nesta atividade que é, digamos assim, comum realizar nas escolas do litoral, portanto, da observação do litoral e do ambiente, e, mais uma vez, vamos utilizar os nossos conhecimentos nesta área. Já que nós tínhamos que fazer paragens de 500 em 500 metros para fazer a observação e preenchimento dos formulários que nos são pedidos, porque não, em vez de andarmos a contar passos, porque não levarmos o GPS já com os pontos marcados, os alunos, então, controlarem e dizer, olha, já estamos próximo, é aqui que temos que parar. E, então, foi feito esse conjunto de medições prévias, de criação de percurso, e eles tinham que cumprir aquele percurso, sabendo os pontos de paragem, e, obviamente, aproveitámos isso para fazer essas medições. Neste caso, o post-watch é para verificar e analisar o estado do litoral, em termos de qualidade, presença de lixo, etc. Uma outra atividade onde nós realizámos, ou utilizámos, digamos assim, os nossos conhecimentos do GOL, foi a envolver-nos com o concurso, portanto, de Ciência na Escola, neste caso, do Projeto Iri e Vinho, e, portanto, envolvendo o concurso, neste caso, das Artes, da Física, e fomos um bocadinho além daquilo que o Projeto GOL tinha definido inicialmente, e fomos, dentro da Tipologia I, para a parte da Física, propriamente. E, com, digamos assim, a colaboração do Centro de Formação e com a colaboração da Associação Juvenil de Ciência, fomos interligar, digamos assim, os nossos conhecimentos para fazer um pouco de arte utilizando os equipamentos. Portanto, utilizando o Rocket, utilizando o GPS e o computador, o software que nós já estávamos desaniquilados a trabalhar, aproveitávamos estas sinergias e tentámos fazer um bocadinho de uma arte, digamos assim, tecnológica. Aquilo que nós, digamos, fomos buscar os conhecimentos daquilo que já é, digamos, começa a ser conhecido, que é a GeoArte, fizemos uma componente de GeoArte e fizemos uma componente de Trajetórias de Projéteis. Neste caso, faltam. Temos aqui, portanto, a nossa fonte inspiradora, portanto, da GeoArte, da NET, portanto, fomos buscar exemplos destes, para depois levarmos os alunos ao terreno e fazermos o nosso símbolo na escola. Portanto, o objetivo foi os alunos fazerem traçados no terreno com o GPS. Obviamente que fizemos ali umas operações matemáticas, no sentido de transformar o nosso símbolozinho em escala, digamos assim, em mega escala, para se poder ver satélite, digamos assim, e os alunos fizeram o espécie do símbolo. Portanto, o símbolo são aqueles nossos círculos que representam o agrupamento das escolas da NET, e, portanto, tentámos fazer essa representação com o, digamos, o empenho dos nossos alunos. Eles, a certa altura, já sabiam o que é que tinham de fazer. Levavam a fita métrica e mediam, já faziam logo os centros, e o resultado foi este. Portanto, é um resultado artístico, para um lado, mas, por outro lado, quando visto de cima, portanto, temos ali o símbolo da nossa escola, portanto, está de longe, para nós vermos o que é o edifício, e ali o sítio para onde andaram os nossos alunos a fazer os círculos. Ao princípio, eles acharam um bocadinho estranho, os outros colegas também não perceberam muito bem o que é que andámos a fazer ali com umas fitas, a dar umas voltas, em volta do recinto escolar, mas, depois, é assim, quando eles começam a ver o resultado daquilo que estão a fazer no computador, eles entusiasmam-se.